E aí galera, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre como você vai realizar as 10 primeiras vendas no Mercado Livre, ativar o termômetro e ativar a reputação da sua conta no Mercado Livre. É um marco você fazer isso, ou seja, é a sua primeira meta dentro do Mercado Livre, depois que você cria a sua conta, depois que você cria os seus anúncios, é ativar o seu termômetro, é como se você estivesse dando o ponto de partida dentro do Mercado Livre. E a reputação é importante por dois motivos. O primeiro motivo é que você passa mais credibilidade para os seus clientes dentro do Mercado Livre. E o segundo aspecto, quando você tem o seu termômetro verdinho, a sua reputação verdinha, o Mercado Livre tende a mostrar mais os seus produtos dentro da plataforma. Agora, realizar essas vendas iniciais não é uma tarefa fácil. Por quê? Primeiro, você está começando uma conta dentro do Mercado Livre e você não tem relevância lá dentro. Significa que quando você anunciar os seus produtos, esses seus anúncios não vão aparecer nas melhores posições. Porque o Mercado Livre não tem um histórico com você. Ele não te conhece, não conhece a sua conta. Porque pensa comigo, o Mercado Livre tem dois vendedores para anunciar essa caneta aqui. Um vendedor que já vende essa caneta há muitos anos e já tem reputação, já tem histórico de vendas. O Mercado Livre investe muito dinheiro para expor esse produto no mercado. E quando ele leva as pessoas para dentro da plataforma interessadas nessa caneta, você acha que ele vai mostrar quem? O vendedor que já tem muito histórico ou você que acabou de criar sua conta. É muito óbvio que ele vai levar mais oportunidades para o vendedor que já vende essa caneta há muito tempo. Eu sei que você pode estar se desanimando agora, né? Caramba, Josué, como é que eu vou vender a minha caneta? Como é que eu vou vender o meu produto se tem muita gente vendendo esses produtos lá dentro já há muito tempo? Se eu estou começando uma conta, meu anúncio não vai aparecer. Calma, que é sobre isso que eu vou falar nesse conteúdo. Eu vou te dar aqui uma estratégia para você ativar o seu termômetro, fazer as suas 10 primeiras vendas e começar a pegar atração aí nas suas contas com essa ferramenta que é o termômetro e a reputação do Mercado Livre. Antes de eu te falar o que você tem que fazer, eu preciso te atualizar aqui sobre o que você não deve fazer. Tem muitas estratégias que a gente utilizava no passado, eu mesmo utilizei muitas estratégias que funcionavam no passado e hoje no Mercado Livre não funciona mais. A primeira estratégia que não funciona e que a gente até indicou no passado é de você indicar o link do seu produto para as pessoas que você conhece. Antigamente o Mercado Livre não conseguia traquear, não conseguia acompanhar as pessoas que vinham dessas estratégias e dava para a gente realizar as nossas primeiras 10 vendas de uma forma muito fácil, indicando o link do produto, as pessoas compravam, todo mundo comprava e dava tudo certo. Só que o Mercado Livre ele cercou, fez um cerco para que as pessoas não utilizem essa estratégia. Uma outra estratégia que a gente utilizou bastante é ensinar a pessoa a filtrar os seus produtos lá dentro do Mercado Livre, pesquisar pelo seu produto, pesquisar pela região de onde está a sua loja, pesquisar de repente por um código que você coloque no título do produto. O pessoal foi lá, fez todo esse filtro, encontrou o seu anúncio, comprou através do seu anúncio, através desses filtros. Esse tipo de estratégia também o Mercado Livre cercou e não funciona mais, não faça mais isso. E a terceira estratégia que até funciona, mas ainda tem um risco de ter problemas é você pegar a sua conta no Mercado Shops. Quando você abre a sua conta no Mercado Livre, você tem acesso ao Mercado Shops, que é a plataforma de loja virtual do Mercado Livre. Dá para você colocar os seus produtos lá e colocar tráfego pago nos seus produtos. E uma vez que os seus produtos vão sendo vendidos através do tráfego pago dentro do Mercado Shops, isso vai contabilizando para a sua conta no Mercado Livre. Para essa estratégia de ativar o termômetro, eu não indico. Dá para utilizar essa estratégia do Mercado Shops um outro momento da sua conta, quando a sua conta perde reputação. De repente você teve alguns problemas ali com os seus produtos, com as vendas, e você acaba caindo com o termômetro do verde para o amarelo ou para o vermelho. Dá para você utilizar o Mercado Shops para limpar isso, tranquilo. Mas é porque o Mercado Livre já tem um histórico com você. Agora, para ativar o termômetro, eu não recomendo. Mas por que você não recomenda, Josué? Porque o Mercado Livre pode simplesmente bloquear a sua conta e impedir que você venda dentro da plataforma. Uma vez que o seu CPF, o seu CNPJ está bloqueado dentro do Mercado Livre, você não consegue nem criar uma conta, nunca mais. E não consegue trabalhar com o Mercado Livre, o que é um problema. Um canal de vendas com o Mercado Livre fora do seu e-commerce não faz sentido. Então vamos lá para a estratégia que a gente tem utilizado agora e tem funcionado bastante, não só para a gente aqui, mas também para os nossos alunos da comunidade de e-commerce. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador para você seguir exatamente o que a gente faz aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você tenha aqui é um pouquinho de paciência para, primeiro, entender como é que funciona essa questão de ativar o seu termômetro no Mercado Livre. E o segundo é que você vai precisar fazer algum tipo de investimento. Pense que você está investindo em algo que vai te dar retorno. Vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Você vem aqui em categorias. Olha só, você vai entender. Você vai rodar aqui pelos produtos mais vendidos. Bom, esses são os produtos mais vendidos dentro do Mercado Livre. Está vendo aqui? Mais vendido, mais vendido. E está separado por categoria de produto. Eletrodomésticos, games, está vendo? Tem vários produtos aqui, várias categorias, ferramentas. E se você entrar dentro dessas categorias, tem subcategorias também. Beleza, cuidado pessoal. Vou dar um exemplo nesse beleza e cuidado pessoal. Vou entrar aqui em ver mais. Ele está me listando aqui vários produtos. E você vai escolher um desses produtos da categoria dos mais vendidos para você utilizar ele como um produto estratégico para você ativar o seu termômetro. Está um pouco confuso ainda? Calma que você vai entender bem. Eu estou pesquisando aqui, dentro aqui do Mercado Livre, sobre esses produtos. Mas vamos pensar aqui num produto que eu sei que já vende muito. Meia. Esse é um tipo de produto que vende demais. É um produto de massa. E é um produto que não tem troca, não tem devolução. É um produto baratinho, que dá para você fazer um estoque dele com um investimento menor. E você vai conseguir realizar muitas vendas. Por exemplo, aqui. Eu estou vendo um produto. Aqui, esse kit 12 pares de meia masculino, cano curto. Ele tem aqui várias cores. Ele está por R$31,39. Vamos ver quantas vendas esse produto aqui fez. Olha, esse anúncio fez mais de 10 mil vendas. Então, é um produto baratinho, que se você comprasse aqui 10 kits, sairia aproximadamente a R$313. Você vai fazer aqui um estoque de 10 kits desse aqui. E você pode criar o anúncio desse produto pela metade do preço, que seria R$15,70. Ou seja, um produto que você sabe que vende muito. Está dentro da categoria dos mais vendidos. Que o anúncio que mais vende é de R$31,39. Você vai vender a R$15,70. O que tende a acontecer aqui? É de você, pelo menos, ranquear o seu anúncio no filtro dos menores preços. Um produto que você já sabe que vende bem. O que você vai investir aqui? Em torno de R$150 a R$200. Que é o custo do seu produto, mais as taxas do mercado livre. E uma parte desse dinheiro você vai reaver quando você realizar as suas 10 vendas. E essa daqui é a primeira questão para você anotar aí, para você fazer. A segunda é você modelar o anúncio do vendedor que está fazendo bastante venda. Por exemplo, esse aqui é um tipo de anúncio que você pode modelar. Se está dessa forma aqui, é porque o negócio está funcionando. Então, modele aqui o anúncio do seu concorrente. Eu não estou dizendo para você clonar. É para você modelar. A segunda questão é o seguinte. Dá para você baratear o custo desse produto. Como? Primeiro, pesquisando dentro do próprio mercado livre. Aqui, anunciantes que vendem mais barato do que isso. E o segundo é você indo dentro da Shopee, por exemplo. E pesquisar por esse produto. Vamos lá. Pesquisei aqui por meia na Shopee. Vamos ver o que vem aqui. Bom, eu já vi aqui um anúncio interessante. Kit 12 pares de meia, masculino e cano alto. Beleza que é o cano alto. Mas é por R$19,99. Bem mais em conta. Se a gente der uma pesquisadinha a mais aqui, vai aparecer aqui. Kit 24 pares de meia, cano baixo. Ou seja, cano curto. É exatamente aquele anúncio lá. Por, acredito que seja R$39,00 ou R$48,90. Vamos ver aqui. Coloquei aqui, 24 pares está R$48,90. Então, cada kit aqui sai aproximadamente a R$24,00 e com frete grátis. Dá para você diminuir ainda mais o custo disso aqui, comprando mais barato esse produto. Se você der uma pesquisada melhor ainda aqui na Shopee, você vai conseguir encontrar. Anúncio antes que estejam vendendo esse produto mais barato ainda. E aí você vai posicionar o seu anúncio. Obviamente um excelente anúncio com boas imagens, com boa descrição aqui do seu produto. E você vai começar a realizar as suas primeiras vendas dentro do Mercado Livre. E para te auxiliar a criar excelentes ofertas dentro do Mercado Livre, eu vou deixar uma aula que vai aparecer aqui em cima no card e também na descrição desse vídeo aqui. Muito bem. Está aqui uma estratégia para você iniciar dentro do Mercado Livre e realizar as suas primeiras 10 vendas. E validar o seu trabalho lá dentro do Mercado Livre para você começar a ganhar exposição dentro da plataforma. Eu já quero te avisar aqui que não vai ser da noite para o dia, não vai cair do céu. Você vai precisar de paciência, de resiliência. E obviamente ter aí, cara, um pouco de criatividade para ver o que você pode fazer e ajustar essa estratégia dentro da sua realidade. Pense sempre em produtos que têm bastante venda e você vai posicionar esses produtos com preços muito bons, criando uma excelente oferta por trás desse anúncio. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixa o like para entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você ficou com dúvidas, se quiser bater um papo comigo sobre esse assunto, fique à vontade aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário que eu tenho imenso prazer em estar batendo papo com você. Aproveito para te convidar novamente para seguir aqui o nosso canal, assinar o canal, ativar também aqui o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente publicar um conteúdo, uma estratégia, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.